De boa? Vamos lá pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, não sei né, tem a regra que a gente só dá boa tarde depois que almoça Eu não almocei, eu vou dar bom dia pra vocês Então, bom dia aí pra quem veio pra poder ouvir um pouquinho sobre marcas não endêmicas no e-sports Meu nome é Lucas, mais conhecido como Marduk, dentro desse cenário de esporte eletrônico Trabalho hoje como Head das Operações de Esporte Eletrônico de um grupo chamado Webidia Que eu vou apresentar bem rapidamente pra vocês aqui, antes da gente entrar no nosso assunto Então, falando bem rapidinho, o que que é o grupo Webidia O nome Webidia não vai ser muito conhecido Normalmente a gente vai conhecer mais quais são as propriedades que fazem parte desse grupo O IGN é um deles, aqui tem toda a lista Então de uma maneira bem breve, só pra vocês entenderem o que é o Webidia O Webidia tem 60 milhões de usuários únicos aproximadamente por mês, hoje Isso é metade da audiência da internet no Brasil, cerca de Imagina que uma a cada duas pessoas que usa a internet no Brasil Passa obrigatoriamente todos os meses por um dos produtos da Webidia Ela tem vários verticais, dentre eles esportes, é um deles, que é o qual eu sou responsável hoje dentro do grupo O que nós fazemos dentro desse vertical hoje? Nós entregamos uma série de soluções, que podem ser torneios, eventos Só pra vocês terem uma ideia, em 2018, 80% de tudo que foi operado de torneios em esportes no Brasil Que não foram torneios necessariamente oficiais, feitos pelas publicadoras, ou seja, para marcas Foram operadas pelo grupo Webidia Nós tivemos cerca de, se eu não me engano, esses foram todos os eventos operados Durante 2018 Nós temos aí 15 eventos só em 2018 Só em 2018 nós tivemos essa quantidade de eventos Com, acho que mais de 20 marcas patrocinadoras Então assim, é exatamente por isso que o tema hoje que nós estamos falando Que me deram a oportunidade de falar aqui pra vocês É sobre como trazer marcas não endêmicas pra dentro desse mercado Visto que o mercado hoje de marcas não endêmicas para esportes É dominado pelo grupo Webidia dentro do Brasil Soluções muito além de torneios, tá gente? Tem torneio O reality show que foi feito de League of Legends Chamado Ultimate Legend Training Foi desenvolvido, foi idealizado e produzido por esse time Do qual eu coordeno hoje dentro da empresa Uma série, então, não é ligado necessariamente a esportes É mais algo que nós chamamos de esportetainment Que é a mistura É o meio termo entre os dois Que hoje a gente entende que uma das missões que nós temos É estar, inclusive é o slide anterior aqui, não é? É estar entre publicadora e marca A gente tá tentando levar isso pro mainstream, entendeu? Tá tentando cruzar essa barreira do nicho, do nicho, do nicho E levar isso pro mainstream, por isso um reality show, por isso um talk show Por isso uma série de outras propostas Que fazem com que o mercado tenha uma visão diferente do esportes Falar rapidamente sobre mim Eu entrei nesse mercado, eu não sou tão velho assim no esportes Eu tenho cerca de sete anos e pouquinho Nascemos pessoas hoje que vivem de esportes Desde 2002, na época do CS Começou há muito tempo atrás, até mais Eu comecei há sete anos atrás como jogador profissional Jogador profissional, a empresa Blizzard Da qual eu era o jogador de Hotstone Me chamou pra ser narrador Eu passei como narrador e apresentador da empresa durante muitos anos Tive minha própria organização de esportes O maior site, o maior portal Blizzard da América Latina durante muitos anos Foi um portal que eu construí Então eu passei por todas as etapas que tem hoje Dentro do esporte, de jogador, a coach A dona do time A gerador de conteúdo E-commerce Vendendo produtos relacionados a games E nesse processo o grupo Webid já me encontrou E é onde eu estou hoje coordenando o time deles de esporte eletrônico Isso aqui é só um sumário pra gente entender Porque falar de marcas não endêmicas É que assim, a gente tem um problema Que existe um discurso vago Que é contado todas as vezes em que alguém pergunta E esse discurso ele vem até de quem trabalha São pessoas que vivem, já vivem de esportes E você pergunta pro cara Qual foi o fenômeno que transformou esportes no mercado? Por que ele é relevante? Pra onde exatamente isso tá indo? O discurso é sempre o mesmo E eu vi isso, cansei de ver isso em pitches de venda Pra marcas Toda vez que alguém pergunta Por que esportes é a bola da vez O cara fala Uh, somos milhares, somos milhões Enchemos estádios, estamos na TV Me compre E tipo Inclusive acho que é por isso que demorou Sete anos de mercado já existente Pra primeira marca não endêmica entrar Porque ela falou Audiência por audiência Eu tenho o Google, Facebook, Globo Eu não quero saber de audiência Eu quero saber Como que eu vendo salsicha pra esse cara Porque mouse e teclado Eu já entendi que eu boto na tela O cara precisa de meio neurônio Pra entender que ele vai fazer uma conexão aqui E vai comprar Agora, e desodorante? E lâmina de barbear? Então Antes da gente falar sobre Como chamar a atenção das marcas não endêmicas Eu preciso contextualizar a vocês Que esse é um trabalho que eu tenho feito sempre Todas as vezes que eu vou falar sobre esse assunto Pra tentar espalhar a mensagem Pra fazer com que o máximo de pessoas possíveis Entendam exatamente quais são esses respectivos fenômenos Então vamos lá Qual foi o fenômeno que transformou Esportes no mercado? Ok? Vamos fazer um paralelo rapidinho com o futebol? O futebol nasceu Há um pouco mais de uma centena de anos atrás E durante décadas Ele era lazer e esporte Ele não era um mercado O futebol não nasceu como um mercado Ele era chutar uma bola dentro de um retângulo E ele foi isso durante décadas E pensa que o fandom existia Todo mundo era apaixonado Você imagina O único mercado que tinha era o seu jão Que alugava o campo e a bola Mas a paixão era enorme O Brasil já era apaixonado por futebol O ponto é que no marketing Existe uma coisa chamada ponto de convergência Que é o spotlight Que é uma das coisas mais importantes Pra que você tenha O surgimento de um mercado especificamente Ligado, por exemplo, ao entretenimento Então em algum dado momento Surgiu a TV e o rádio A partir do momento que você tem A TV e o rádio do futebol surgindo Você tem um ponto de convergência Onde todo esse público apaixonado E que já era grande Consegue assistir Tudo no mesmo lugar Isso cria um spot slide pra marcas Isso gera um interesse Inclusive é isso que faz hoje O Palmeiras pagar 15 milhões de reais Uma manga A manga do Palmeiras Vale 15 milhões de reais Então assim É um processo simples Pra gente poder começar A fazer um paralelo De algo que não nasceu Como um mercado E no processo Por causa de um ponto de convergência De um spotlight Ele passou a ser um mercado Interessante pras marcas Por que que eu falo isso? Porque esporte eletrônico Não é de agora Inclusive em 1986 Não é o videogame, tá gente? O primeiro videogame Foi em 1976 Eu boto essa data de 86 Porque foi uma data específica Onde teve um torneio No MIT de Atari Com mais de 200 pessoas participando Então assim Achar que esportes É um negócio que começou agora Com o CBLOL Não é Esportes faz muito tempo Que existe esportes A diferença é que O que tornou ele um mercado Foi exatamente o mesmo fenômeno Que fez com que o futebol Se tornasse um mercado Em algum momento Surgiu o ponto de convergência deles A TV e o rádio Do esporte eletrônico E do gaming Surgiu E se vocês repararem Por mais que tinha esportes As pessoas falavam Já tinha alguns eventos grandes Desde 2002 CS Dinheiro entrando mesmo Percebam que vocês começaram A ver patrocínio Inclusive Eu costumo setar Que o princípio de tudo Foi o primeiro CBLOL No Brasil Percebam A gente vai falar muito Só sobre Brasil E eu vou explicar Por que a gente fala Sobre Brasil E não sobre mundo Por causa do nosso tamanho O ecossistema próprio Mais para frente Eu vou deixar isso claro Então é No Brasil Eu coloco muito Que a gente começou A ter uma relevância Muito grande mesmo Com a chegada do CBLOL Que foi um valor de produção Mais elevado E as audiências Eram muito superiores Ao que a gente estava Acostumado a ver E quando você volta No passado A 8, 9 anos atrás No começo dele Você vai ver Que a gente vai cair Justamente nessa faixa Onde a gente estava Começando a ter A popularização Do YouTube E da Twitch TV Então o mesmo fenômeno Que aconteceu com o futebol Aconteceu com o esporte eletrônico E a partir desse ponto Nós tínhamos todo esse fandom Toda essa quantidade De pessoas apaixonadas Por esporte eletrônico Tendo um lugar agora Para assistir Onde você começa a ver O interesse das marcas Surgindo para poder anunciar Porém Transformar em mercado É um dos fatores Porque mercado Boliche também é Xadrez também é Só não é relevante Então é Uma coisa é o fenômeno Então vamos lá Uma coisa é o fenômeno Que transforma Esporte eletrônico Em um mercado Muito similar Ao que aconteceu com o futebol Agora o que dá relevância Para o nosso mercado De esporte eletrônico Aí 70 milhões de gente É um pouco hein Por isso que eu estou falando Que eu ia falar só de Brasil Ou mais especificamente Brasil Vocês tem noção De que isso aqui é o que? Um terço da população brasileira? E é Eu não estou considerando O cara aqui Que joga 14 horas De Apex Na frente do computador É óbvio que a pessoa Que está com o celular na mão Jogando Candy Crush Esperando o ônibus passar Ela entra nisso Ah, mas por que Mais do que ela entra nisso? Porque lá naquele cluster Naqueles meus 62 milhões De usuários únicos Eu enfio o goela abaixo dele Um produto O cara pegou no celular E jogou o Candy Crush dele No ponto de ônibus Pode ter certeza Que uma empresa Igual o Ebit Já clusterizou ele Já impactou ele De um milhão de maneiras diferentes Então Se estamos falando de marca E de mercado É relevante Não importa onde Se é celular Tablet Computador Onde o cara está jogando Ele vai ser impactado Por empresas como nós Como a nossa É E aí a gente vai Vamos lá Aqui a gente transforma isso Num turn point Então é Entendemos qual é o fenômeno Que transformou em mercado E entendemos que 70 milhões de pessoas Um terço da população brasileira É o suficiente Para mexer o ponteiro De absolutamente Qualquer uma meta De um gerente de marketing Hoje no país E sobre Brasil Entenda O Brasil é a terceira Maior audiência gamer Do mundo Por que a gente fala Sobre Brasil E se concentra no Brasil E até usa dados de fora Mas tem que filtrar muito Eu vou dar um exemplo Rainbow Six Rainbow Six Não deve estar Entre os oito jogos Mais assistidos E jogados do mundo Deve estar lá Na nona Décima posição E olha lá No Brasil Ele é o segundo No Brasil Rainbow Six É a segunda maior audiência De esportes no país Até pouco tempo atrás Estamos tendo algumas mudanças Mas até pouco tempo atrás O brasileirão Six Pegou 30 mil pessoas assistindo Qual é o outro campeonato oficial Que a gente viu pegando isso Então é Reparem como que nós somos Um ecossistema próprio Eu estou passando Essa informação Do Rainbow Six Para entendermos Que o Brasil Tem que ser analisado Como um ecossistema próprio Não fique olhando demais O super data E não sei o que Que vem de fora E tentar guiar Suas decisões De marketing aqui dentro Que não vão funcionar 100% Entenda que é um ecossistema próprio Agora onde que vem A gravidade do problema Que está Todas essas marcas Não endêmicas Por exemplo Se o problema fosse Só esse É tipo assim Tá bom Eu já entendi Que Como é que virou o mercado E não sei o que Todo mundo aqui conhece O que são os baby boomers Tem consciência Do que é A grande taxa de natalidade Que teve pós a segunda guerra mundial Pensa que na segunda guerra mundial 50% da população masculina Ocidental Foi pra guerra Ficou 3 anos Sem ver uma mulher Quando voltou A primeira coisa Que eles fizeram Foi filho Inclusive É a maior taxa De natalidade Concentrada Da história Da humanidade É tipo assim Chega a ser surreal Se você acompanhar Uma linha global De pessoas nascendo E esse dado É possível achar Você vai ver Que existe Uma quantidade Quando chega Especificamente Nesse espaço De 3, 4 anos É um negócio assim Que é Beira a surrealidade O que aconteceu Com baby boomers Eles ditaram o mercado Como nós conhecemos hoje Você tem ideia Quando essas crianças Tinham 2 anos Que surgiu a Johnson & Johnson E se você acompanhar Idade após idade Que essas pessoas passaram As marcas Mais de 50% Das grandes marcas Que todos nós conhecemos Aqui hoje Elas surgiram Para atender As necessidades Desses caras Só que perceba Hoje eles representam Pra vocês terem uma ideia 20% do faturamento Tá Do mercado tradicional Qualquer uma pessoa Que entende A relação Entre faturamento Bruto e líquido De uma grande empresa Sabe que 20% É o suficiente Para quebrar Qualquer uma delas Qualquer uma delas Não existe Nenhuma empresa Gigante Com 15 mil funcionários Que o faturamento Líquido dela É 40% Não existe Ela faz Normalmente Uma empresa de sucesso Hoje no Brasil Entre 12% e 8% Ela já é considerada Um grande Queijo de sucesso Então imagina Se você arrancar 20% do faturamento Esse cara Ele vai quebrar Então vamos entender Se todo mundo Nasceu ao mesmo tempo Todo mundo morre Ao mesmo tempo E aí começa a merda Aí começa o problema Agora imagina Que eu estou falando Do mercado tradicional mesmo Marcas de consumo Imagina Gillette Sei lá Coca-Cola Pensa em todas as marcas Hoje Que são tradicionais Que surgiram Para atender A demanda Dessas pessoas Vai sumir 20% do faturamento Delas E não vai sumir Em 15 anos Não vai sumir Em 10 anos Você entendeu o que é Vai morrer Uma grande concentração De pessoas Ao mesmo tempo E esse faturamento Ele vai desaparecer Até aí Era um problema Um Se fosse aí Estava de boa Se não tivesse Nenhuma mudança Isso ainda era possível Resolver Porque tem uma coisa Chamada o POMI Point of Market Entrance Que é o momento Que é o momento Em que a pessoa Usa um produto Pela primeira vez Se vocês pensarem Qual foi o produto Que vocês usaram Ou pensaram Em comprar Pela primeira vez Depois dos 25 anos De idade Pensa aí Não vale dentadura Se vocês repararem Absolutamente tudo A primeira vez A primeira vez Você pensou Em comprar um tênis Um sapato Camisa Um carro Até a casa Está concentrada Muitas vezes Eu vou excluir casa Casa e dentadura Pega todo o resto Tudo você tomou a decisão Ou pediu para o seu pai Dos 12 anos de idade Até os 25 Ou você comprou Então é Olha a importância Que tem essa faixa etária De POMI Que curiosamente É a gente Não é São os gamers Hoje em dia Então assim Se fosse só perder O cara Estava de boa O problema é que Eu vou dar um exemplo De Gilete De Gilete deve ter Algumas décadas Que toda vez Que ela precisava Falar com um menino De 12 a 17 anos Que é quando ele usa A lâmina de barbear Pela primeira vez Ela ia buscar o cara No mesmo lugar TV e rádio Achei ele TV e rádio Achei ele Década de 70 Achei ele 80 achei ele 90 achei ele 2000 achei ele 2010 Um garoto Um adolescente De classe média Baixa pra cima De 15 anos De idade Hoje Não deve nem saber O que é malhação Ela não faz ideia Do que é isso TV é um grande dispositivo Pra assistir Netflix Então o problema é Vocês entendem Que é realmente Um turn point A gente está falando De um momento Assim singularíssimo Onde está sumindo O faturamento E o cara percebeu Que ele não acha O POMI dele Ah fiquei sabendo Que ele está na internet Está sim Dois terços A Dblock Bota a banner aí Porra enche de banner aí Irmão Não vai nem aparecer Vai ficar subindo O meu número Tem um númerozinho Que aparece assim Quantos que ele bloqueou Assim ó Vai subir E aí gente Entendam Não é de agora A marca não endêmica Já está pensando Em entrar nesse mercado Há sete anos As marcas que entraram Com a gente Que começaram Nós trouxemos A primeira grande marca Não endêmica Do mercado Que foi Old Spice Elas chegaram pra gente E falaram Você acha que é agora? A gente está namorando Tem um tempo Mas a gente morre de medo A gente não entende A gente não compreende Como que a gente vai fazer Essa nossa entrada Por quê? Porque tem um tempo Que deve ter uma galera Sentada na cadeira de marketing Falando assim Estou perdendo meu público Estou tentando achar E aí uma coisa interessante É O gamer Imagina que o cara Ele Nossa Eu vou colocar essa geração aqui Y, Z A gente está falando Até os seus 32 anos Mais ou menos É uma galera Que é meio digital native É claro que a geração Os millennials São muito mais Mas Pensa que a gente Realmente tem Um pouquinho Eu vi várias dessas marcas Tentando Ah vamos lá Fazer um negócio do cinema Que eu acho Que eu encontro esse cara Encontrava um pouco Ah vou fazer na música agora Encontro um pouco Mas de novo Lembra da palavra Ponto de convergência O que essas marcas Todas meio que descobriram Ao mesmo tempo É que Esse millennial Não importava se ele preferia Walking Dead ou Game of Thrones Deezer ou Spotify Se ele era Preferia Walking Dead HBO ou Netflix Se ele era de direita ou de esquerda Tinha um ponto em comum Que essa geração inteira fazia Que era em algum momento Ele jogava Seja no tablet No computador No console No celular Em algum momento Durante a semana Ele jogava E aí gente É por isso que vocês viram Quem acompanhou Os últimos dois Três anos principalmente Tá na Globo Tá no sei o que Virou uma coisa assim Absurda Tudo A crescente de esporte eletrônico Hoje Ela é Só pra vocês terem uma ideia Uma pesquisa recente Mostrou que No Vale do Silício Só tem uma coisa Que tem Aumento de investimento Mês após mês Perceba que eu não tô falando De investimento total Que são coisas diferentes O segmento que mais ganha Investimento no mundo É o bélico É assim Mas aumento mês após mês De investimento Em proporção do que ele vem recebendo Só existe um segmento no mundo Que tá recebendo mais Do que esporte eletrônico Que chama-se Machine Learning Que é Inteligência artificial Que aprende sozinha E etc Logo depois Vem esporte eletrônico É em função É em função Justamente desse fenômeno Que nós estamos explicando Entenderam? Então é Fenômeno que transforma Em mercado O que dá relevância Pra ele Tá? Como quantidade de pessoas Ponto de convergência E tudo mais E Essa questão De nós estamos passando Por uma fase Onde baby boomers Estão morrendo E é preciso achar Esse pome E a forma como Que eles perceberam Ao mesmo tempo De que é um ponto de convergência Pra falar com o Millennium São os games Perceba que eu não tô falando De esportes Tá gente Gaming De maneira geral Gaming é o E aí a gente vai entender Por que esportes é importante Para falar com o gamer Tem algo que é muito interessante De pesquisar Caso vocês não conheçam Chama-se Lei da Difusão e Inovação Que é algo que fala Sobre os early adopts E a early late majority Então pensa que Os 70 milhões de games São a early late majority Que o mercado tem interesse De alcançar A forma de alcançá-los É primeiro fazendo Com que early adopts Falem sobre o seu produto E o seu serviço E os early adopts Claramente dentro dessa fatia De gamers São os envolvidos Ou entusiastas de esportes É endêmica ou não endêmica Por quê? Porque ela faz Máquina de lavar Geladeira TV E também faz celular Então é Então marcas endêmicas Ela tá muito ligada Então você não tem que pensar muito Falou em uma marca Que faz teclado Mouse Inclusive tem uma linha E até um energético Já tá na mesma Já tá na mesma Na mesma Dividida Que uma marca Como o Samsung E tudo mais Mas de maneira geral Pensem assim Marca endêmica é O cara vai colocar E aí qual que é a diferença? Pô A conexão que é feita Com o usuário Que tá assistindo Ela é instantânea Pensa que o trabalho De marketing Que o cara tem Na hora de desenvolver O produto Pra anunciar No meio de um torneio De esportes Uma marca que vende Teclado Ele pode se concentrar Pura e exclusivamente Em mostrar Por exemplo Performance E outras coisas Que o cara já entende Você já seduz o cara Agora uma marca Não endêmica Que ela tá fora Desse ecossistema Não do ecossistema Mas fora da rotina Pô Você não pode Já pensou? Old Spice Quando a gente fez O torneio de Old Spice Se eu pegasse a logo De Old Spice E colocasse aqui embaixo Cara tinha gente Que chamava de Old Space E achava que era Uma marca de escapamento De carro Se eu faço Branding pra esse cara E não faço Um conteúdo nativo Integrado Pra fazer com que ele Seja lembrado Ele ia pegar o dinheiro Dele e ia queimar Fazer a pilha De dinheiro assim De jogar querosene Em cima E atear fogo Então é Nossa conversa aqui É sobre marcas não endêmicas Justamente por isso Endêmicas A gente já entendeu Que a gente sabe Trabalhar muitos anos E vem fazendo bons resultados O negócio agora É convencer as marcas Não endêmicas A entrar E cuidar Para que elas tenham O resultado devido O resultado que elas esperam Então uma marca Não endêmica Por exemplo É qualquer uma marca Que não está no cotidiano Da necessidade do gamer Para ser gamer Entendeu Eu para ser gamer Preciso de Dois pontos Tudo que você colocar na frente É endêmico Se você não está Na frente desses dois pontos Você é não endêmico E é simples assim Alguns exemplos de marcas Não endêmicas Você vê Eu coloquei aqui Por exemplo LG E Samsung Como marcas Não endêmicas Por mais que elas estejam Envolvidas com tecnologias Os produtos principais Delas ainda não são Ligados diretamente Ao que é A rotina Do 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 gamer Agora Como ingressar No esportes É Sendo uma marca Não endêmica Vamos lá Eu me lembro de ter ido Numa reunião Com uma marca Muito, muito grande Em que no meio da reunião Cara, uma mesa de C-level Assim, é Tipo, estava sentado O diretor de marketing O CMO Sei lá quem é Porque era um investimento Muito grande Que eles iam fazer em esportes E eles chamaram Eles falaram assim Mas Duque Posso chamar o Pedro? Falei Quem é Pedro? Ele é o nosso cara Do atendimento do telemarketing Eu falei Por quê? Ele falou Porque ele gosta muito disso aí E a gente não entende Isso é muito importante Vocês entenderem O tamanho Olha, gente Olha o tamanho do desespero Generalizado Que estava acontecendo Em grande parte dessas marcas A gente está falando De uma marca Você tem noção Do que é Uma marca global Gigante Considerar Colocar o Pedro Do telemarketing Para escutar O que a gente estava falando Para ver se tinha Alguma afinidade Isso é Isso é Isso é muito fora Eu costumo dizer Que o certo é você Se preparar Se adaptar Você prepara Estuda E se adapta Para que o mercado de trabalho Te absorva Na sua vida profissional Vou dar um exemplo De mim Eu não tenho A sétima série concluída Eu não concluí O meu ensino fundamental Quando uma empresa Do tamanho da Webidia Me chama para ser O head da operação dela De esporte Dos verticais De um dos verticais dela Você entende Que é o contrário É o mercado Se quebrando E se contorcendo Ele para ter que se adaptar Por que essa informação Ela é importante Isso é uma redistribuição De cartas na mesa A gente está num palco Sobre empreendedorismo Tá Vocês entendem que Esse é o momento Para empreender Quando você tem o mercado É cara Esse é tipo crise É o momento em que O cara que não tem nada Pode criar tudo Porque justamente O mercado Não sabe Qual o caminho exato Ele tem que seguir Se você É o famoso Em terra de cego Quem tem um olho Vai ser rei Nesse momento E ele vai ter um poder Nas suas mãos Muito forte Caso ele entenda realmente Sobre o assunto O que está acontecendo Colocaram o Pedro lá Aí eu comecei Pô Pedro Você gosta de que? Ele gosta de Counter Strike Falei Ah é qual torneio Esse tio Ah fulano Tal torneio Falei Como é que foi? O cara falando Placar Nossa mas qual foi a jogada Você gostou Pedro? Ah tal jogada Falei É foi bom Ah mas perdeu Perdeu O que você faria diferente? O cara sabia mudar a estratégia Do time O cara sabia a cor da cueca Do jogador Aí eu falei Que bom Pedro Pedro Quais foram as três marcas Patrocinadoras do evento? Não pode dizer que teve um problema De conexão com o usuário Porque o cara sabia o placar A estratégia O qual foi a partida O cara lembrava a minutagem Não houve um problema de tela ali Não é? Claramente é O desenvolvimento do produto E a forma como o patrocinador Foi colocado no desenvolvimento desse produto É que fez com que isso acontecesse E perceba gente Durante muitos anos foi isso Se vocês refletirem Quem acompanha esportes Há um certo tempo Vai perceber que nós passamos Alguns anos Com marcas pagando Pelo sucesso dos players Dos operators Dos league operators Então agora entendemos Por que marcas não endêmicas Demoraram sete anos Para poder botar o dinheiro delas Aqui Que ela falava Porra Eu sou chamado de outspace E acham que eu sou Um escapamento de carro E o cara está falando Que vai botar minha logo No canto direito da tela Não vou dar meu dinheiro para ele Não vou Não vou entrar Vou esperar mais um pouquinho Então é muito importante entender Que brand recall E aí a gente tem um personamento Que a gente chama de Esports that stands out from the ground Na Webidia Que é justamente isso Como que eu desenvolvo o produto Desde o seu princípio Para que ele faça Com que a marca Seja lembrada Obrigatoriamente Esse é um conceito Que foi desenvolvido Por a gente lá Dentro do próprio grupo Webidia E é uma coisa Que a gente tem feito Questão de difundir Independente Isso aqui é uma coisa Que a gente Se todos os players do mercado Que hoje Repito E eu vou falar isso Todas as vezes Que eu tiver oportunidade Ainda não existe concorrência Tá É que assim Vamos lá Quando foi que foi feita A primeira receita de comida No mundo Quando foi que Fizeram o primeiro medicamento No mundo Primeira vez que Derreteram o metal E fizeram o martelo Então essa é a idade De medicina Metalurgia Culinária A gente tem sete anos De mercado Sete Sete Tipo assim É querer ser O rei de alguma coisa Agora É uma estupidez De um nível Astronômico Então assim Sempre vou repetir isso Nesse momento Os players Jogadores Times Publicadoras Inclusive existem Associações É importante Que para quem está De fora do mercado Saiba isso Nós estamos unidos Entendendo que Pegar uma fatia do bolo Desse tamanho assim Não faz sentido Quando o bolo tiver Do tamanho dessa área Que é assim A gente pensa em cada um Dividir as fatias Nesse momento Não faz sentido Então é Conceitos como esse A gente compartilha Constantemente Porque a gente acredita Que em algum momento Alguns de vocês Que estão sentados Assistindo isso hoje Pode estar em uma mesa Dessa de decisão A qualquer momento E pode usar isso Para fazer com que O ecossistema De maneira geral Do esporte eletrônico Possa dar um passo adiante E fazer com que Marcas não endêmicas Tenham sucesso Absolutamente Todo projeto De esportes Não de games E esportes Tem cinco clientes Normalmente A gente só ouve falar De um Não é? Cliente que paga Às vezes Pensam no cliente Que é o espectador Que é o que assiste Mas tem cinco E vamos lá Por que tem cinco? Você tem um O cliente que paga Ok? A marca que paga Vou usar como case De Gillette O reality show Só para exemplificar Para vocês Nós temos a marca Patrocinadora Que é que está pagando Essa é a marca Número um Qual é a função Ou qual é a razão De ela pagar Para ser lembrado Ok? Essa é a razão Ela precisa ser lembrada Então Gillette está querendo Falar com seu pome De 12 a 17 anos E ela precisa Que na cabecinha Desse cara Desse cidadão Ele crie uma conexão Onde ele fala Putz Vou pedir para minha mãe Se ela for comprar Eu quero uma Gillette Para que isso aconteça Não pode ser Não pode ser Programa da tarde Agora vamos falar Da marca 328 Vem para cá Meu gerente Fala aqui para a gente Como que está isso daqui Estou sabendo Que tem umas lâmina nova Explica para a gente Você não vai fazer Um garoto desse Comprar Gillette nunca Tem que estar integrado Você vai ter Lembra Não esqueçam isso Lei da difusão e inovação Não esqueçam isso Na lei da difusão e inovação Early adopts Que são os 14% iniciais Só tem os innovators antes Mas a gente vai se concentrar Nesses caras Eles não compram O que você faz Eles compram O por que você faz aquilo Então não adianta Não adianta É tipo você Uma marca de computador tradicional Chega e fala assim Oi Faço computadores Eles são bonitos Baratos E potentes Quer comprar um? Aí vem a Dell A Intel A Intel não A Apple E fala assim Minha razão de existir É desafiar o status quo A forma como eu faço isso É desenvolvendo tecnologias Computadores Bonitos Que são Sei lá Confiáveis Não sei o que Por um preço justo Que eu acredito que vale Quer? Quer comprar? Então é Existe uma diferença muito grande Entre você vender O que você faz E o por que você faz Para a marca alcançar O que ela quer Para a marca Não endêmica Principalmente Lembra? São falando de não endêmico Alcançar esse resultado Alcançar o coração Desse garoto Ela precisa falar com ele O por que ela faz E a história do por que ela faz É contada por todos os outros clientes Que na maioria das vezes São esquecidos Mas são contados Por todos os outros clientes Então vamos lá Publicadora do jogo É um cliente Se ela falar que eu não vou fazer O reality show de League of Legends Eu não vou fazer Não importa Ai, minha ideia é incrível Não vai fazer O jogo é meu Como que eu faço Para não cair nesse problema? Eu tenho que respeitar O calendário dela Mas sério Eu posso citar aqui para vocês Trezentas coisas Poxa, eu faço o CBLOL Você vai fazer o reality show No meio do CBLOL? No meio do Circo Desafiante? Putz, eu tenho um espacinho Ali no meio de hiato Seria incrível Se você colocasse ali Que aí a gente mantém Um conteúdo perene Logo no ano Foi uma das coisas Que a gente fez Perguntou para ela Quando você acha que é o ideal? Onde você gostaria de ter isso? Você tem uma série De outros fatores Dos endontes Eu não posso aparecer Patrocinado pelo Pornhub Não posso Dinheiro eles devem ter Mas não posso Então é Se preocupar Vocês tem noção De como que a publicadora Quando você não Literalmente Caga uma regra para ela Chega lá com o produto Pronto Você deu a oportunidade Dela de participar Do processo Isso faz com que você Se aproxime muito Desse cliente Importante Que vai E aí depois Sabe o que aconteceu? Foi divulgado na final Do CBLOL Em Porto Alegre Só para constar Eu acho Que nenhuma LCS Porque o CBLOL É o equivalente da LCS Nenhum CBLOL Alguma vez a Riot Divulgou Um produto Que não é dela Eu nunca vi Na final Não é tipo Não é numa transmissão É na final Esse resultado positivo Aconteceu para quem? Porque Consideramos como um cliente também Isso já fez com que Então é Um passo mais próximo Do garoto que está assistindo De assimilar O porquê ela faz E não O que ela está querendo vender Esse aqui é muito esquecido Esse aqui Eu cansei de ver Nos últimos anos Os caras falando assim Mas minha premiação é tão grande Por que você não vai participar? Eu falo Mas a premiação é do jogador Ah não Mas meu torneio Vai ter muita visibilidade Aí eu tipo assim Mas eu sou mídia Você está querendo me pagar com mídia? Eu sou mídia E você quer me pagar com mídia? Então é Coisas que eu não entendo Até hoje Como que não acontece E que é coisa Que a gente tenta implementar Hoje nos nossos produtos Você já viu Algum time que não tem Uma loja virtual? Todo mundo vende Camiseta, boné, chaveiro Qual a dificuldade No intervalo da partida Entre PEN e NTZ Colocar lá Bota a tela O overlay Bota na tela A lojinha com as fotos Dos produtos Link subindo no chat Moderador falando Acessa aí Não sei o que Não estou falando De 200 mil pessoas assistindo Não 10 mil pessoas assistindo Que gerar 100 venda de camisa Já é quase um terço Do que um time desse Tira por mês Então é De camisa vendida Não é? Então é E qual que é o seu calendário? Quanto que seus meninos vão estar? É questão de logística Como eu consigo fazer Para que você Você já vai estar em tal lugar? Vamos tentar fazer Com que isso Um bem bolado aconteça E você não tenha custo Numa dessa O time abraça a causa Como aconteceu No Gillette Ute E os times que estavam participando Que era o Flamengo E a NTZ A gente nunca Eles divulgaram Por naturalidade Eles fizeram Coisas extras Eles participaram Da campanha De uma maneira Muito mais ativa Por quê? Porque em algum momento Eles entenderam Que eu estava Nós Nosso time Estava tentando Fazer algo Que era bom Para o ecossistema Para ele Ele falou Caramba Eu nunca vou ter condição De ir lá no Diamante 2 Pegar 8 mil inscritos E descobrir se tem um garoto Que faz faculdade E que tem duas horas Para jogar por dia E ele é o novo BRTT Ele vai ficar perdido Lá para sempre Então quer dizer Que você está gastando Uma energia E um dinheiro Para fazer algo Que eu naturalmente Não vou ter condição De fazer E que pode me ajudar E vai me entregar Esse cara talvez Semi pronto Adorei Então é Pensar Nesse daqui Que é o nosso Terceiro cliente Esse aqui É o segundo cliente Mais importante Não é o viewer Ele é o early adopte O early adopte Que a gente está falando Tanto É ele É ele Se ele for Botou ele num hotel ruim Deu leite para o cara Que não podia São tantos detalhes Na hora que você está cuidando De um jogador Durante um processo De um evento presencial Por exemplo A experiência dele É muito importante A distância da cadeira Dele para a mesa É importante O tamanho da mesa Se o monitor É 144 hertz ou não Esse aqui Eu posso citar Uma linha Acho que 8 mil linhas Aqui de preocupações Que tem que ter Porque ele é um dos clientes Se esse cara for para o Twitter E falar Parabéns hein Webidia Brasil E Gillette Por esta vergonha Vai passar no crédito Ela Se o BRTT faz isso O meu projeto Foi para o ralo Então é Temos que pensar neles Como um cliente também E o usuário final Como eu disse Esse último E o primeiro Eles já são pensados Todo mundo já pensa No conteúdo Como que ele vai ser E tal Quero que tenha audiência Quero que todo mundo Goste de assistir Eles não são normalmente esquecidos Os que normalmente São esquecidos Estão aqui nesse meio Quando todos esses aqui Foram atendidos Eu falei isso Inclusive na mesa De negociação Com a própria Petlete Que era Talvez você não seja O nosso ponto principal Aí o cara já faz assim Como assim? Falei Pensa comigo Se durante o reality show Eu tiver que fazer Uma mudança Porque o reality show Ele tinha um QPI Um único Iam se inscrever Não sei quantas mil pessoas Tinha que entrar na casa Os 20 melhores Se inscreveram Esse era o QPI primeiro Não ia violar isso E a gente fez testes e testes E brackets e campeonatos E repetiu Até a gente entender Que a gente estava colocando Os 20 melhores E depois tinha que sair Os 5 melhores Nada podia violar Essas duas coisas Entenderam? O projeto A base dele era isso Porque senão Tudo o resto era uma mentira Para ser bom Para o ecossistema Não podia violar isso E aí eu falava assim Pô, se imagina Se em algum momento Você chegar a olhar Para o nosso desafio Do dia tal E falar assim Putz, podia mexer Nisso daqui Para a marca aparecer Um pouquinho mais Poderia E a gente pode fazer Porque no final dos contos Eu não estou lá Para dizer exatamente Não tem que ser Porque eu sou só um guia Se o cara bater o pé Assim como muita marca bate A gente faz Mas o que eu expliquei Para ele Eu falei Tá bom Faz só uma balança aí Qual é o peso Que existe E nessa mudança Pequena mudança Que você fez Você vai aparecer Um pouquinho mais na tela E qual que é o peso De revelar o novo BRTT O novo Titã Qual é o valor Que existe Em você como marca Fazer com que Surja um jogador Que vai ficar na ativa Por seis anos Sete anos O quão perene é isso Qual o valor Que tem isso Para sempre As pessoas lembrarem Que esse cara Aí o cara entendeu E falou Não, você tem razão Então é A promessa era Eu vou fazer o melhor Que eu posso Para que isso seja Um show E para que a sua marca Apareça Só que eu prometi Para ele Que se a função Era ser lembrado Que não era Para ele se preocupar Se ia estar aparecendo A logo Ali ou aqui Porque com certeza E não tinha como Ficar mais claro Qualquer pessoa Hoje está ansiosa Esperando a segunda temporada De gilete ult Não é como se precisasse De um overbranding Aqui O produto já é deles Então é Esse conceito Ele é muito importante Para que a gente Consiga gerar O brand recall Isso é uma das coisas Mais importantes Para fazer com que a marca Alcance verdadeiramente O objetivo dela De fazer com que o menino E aí imagina O menino assistindo Isso daqui Não sei quem está acompanhando Tem a Pen Academy Que acabou de surgir Com boa parte Desses meninos Contratados Que eram pessoas Que estavam à margem Hoje E outros Teve gente que ganhou Computador Teve gente que está fazendo Stream agora Tipo assim O usuário Ele não é burro Ele percebe Quando um produto Ele verdadeiramente Impactou positivamente O ecossistema Ele percebe isso E isso faz com que ele Naturalmente Da próxima vez Às vezes até sem perceber Lembrem que hábito É um negócio meio tricky Porque a gente acaba pegando E você meio que nem Chega uma moeda Da sua vida Em que você não começa A logicamente Você tem uma escova De cabelo em casa Tem Qual é a marca Não faz ideia Então Você vai chegar Um momento Que por hábito Você começa a consumir Produtos Que já entraram No seu cotidiano E parece que não Mas isso em algum momento Foi lá no começo No primeiro momento Em que ou Os seus pais Ou você Colocou isso Dentro da sua vida E de repente Você por hábito Você começa a ir No supermercado Ou seja lá onde foi Boa parte dos produtos Você já começou a consumir É esse interesse Que marcas não endêmicas Tem hoje Dentro do mercado De esporte eletrônico Que é Muito especificamente No Pome No ponto de entrada Que é o milênio Onde ele vai consumir Porque eu falei com vocês Não é Não tem muita coisa Que você tomou decisão De usar na sua vida Depois dos 25 anos de idade Você já tinha tomado Essa decisão De 99% Do que você usa antes E hoje Essa faixa etária Está presente Dentro do mundo dos games Com engajamento Inclusive Só para finalizar Nós estamos quantos minutos aí? Tem um tempinho ainda Para perguntar Tem 20 ainda, não é? Maravilha Então é Vamos lá Lá naquela parte de relevância Onde eu falei Teve mais uma coisa Que as marcas perceberam Logo depois Elas verem O tamanho da audiência Não é? O ponto de convergência Teve algo em específico Que as marcas Começaram a perceber Que é o seguinte Quantos de nós Aquilo já chorou Vendo um filme? Marley e eu A culpa é das estrelas O garoto do pijama listrado Um lugar chamado Notting Hill Para alguns E Ou já ler um livro Em Três dias De tão engajado Que você estava Quem assiste Game of Thrones aqui? Casamento vermelho Eu quis dar uma tijolada Na TV Quis pegar uma cadeira E arremessar na TV Então é Perceba que a gente Em algum momento Se envolveu emocionalmente Ao ponto de chorar De sentir raiva Ódio Olha o nível desse envolvimento Olha o quão suscetível Nesse momento você estava A aderir a um serviço Ou um produto E a história Não era nossa Tony Stark Não é seu vizinho Harry Potter Não é seu amigo Marley Não é o seu cachorro Quando você pergunta Para um gamer O que ele fez No dia anterior Ele vai te responder Em primeira pessoa Você perguntar Para mim Para qualquer um Dos meus amigos Irmãos Pessoas que vivem Isso hoje Vivem essencialmente Eles vão falar Em primeira pessoa Eu salvei Eu derrotei Eu conquistei Eu venci Qual mídia tem Essa barganha? Pensa aí Qualquer uma mídia Tem uma Chama-se Vida Real Tirando ela Então você já imaginou Gente Só para vocês entenderem Um tamanho É porque De verdade Parece ser só mais Um movimento natural Lembra que eu falei Que tem uns Que tem segmentos Que tem 5 mil anos De idade E ninguém está parando Para perceber Que já está na Globo Um bagulho Que tem 7 anos De mercado De estopim É É uma criança De 8 anos Que ensina o pai A mexer no tablet É tipo Não tem volta É Esse palco De empreendedorismo Inclusive Esse assunto É para elucidar vocês De que é muito maior Do que as próprias pessoas Estão tendo a noção Do tamanho da revolução cultural Que está acontecendo Globalmente Onde o digital É muito forte nele Mas que indiscutivelmente No centro dele Estão os games Indiscutivelmente No miolo Dessa revolução cultural Estão os games É um momento perfeito Eu vou dar vários exemplos Para vocês Gente Sei lá É Um TI No mercado tradicional Deve ter dificuldade Para arranjar um trabalho Hoje Para ganhar 2 mil reais O cara Aprendeu a fazer White noise E cuidar de um palco De esporte Subiu para 7 O salário dele E está faltando O mesmo Esse reflexo Acontece em Todo o restante Da cadeia Se cada uma Das funções Que existe no mercado Tradicional Por algum motivo Está valendo Duas vezes e meia O salário dela Dentro do esporte Se ela tem um conhecimento Específico Quantas soluções Quantos problemas Sem soluções Existem Que vão muito além Da competição Um dos grandes problemas Que acontece É que a gente olha Para esporte E só olha a competição Jogador come Vai na academia Faz um Nheco Nheco Tudo Olha como que Nós estamos ainda Distante do mainstream Como que as pessoas Não entenderam ainda Que você tem Um caminho muito longo Para ser percorrido Dentro desse mercado Então é Eu usei como exemplo Um produto De diretamente ligado A competição Mas entendam é O entretenimento Está mudando Lembrem que Existe uma necessidade Antropológica Do ser humano Que o faz assistir Competição desde Roma Nego deixava de comer Para ver leão Comer os outros A única coisa Que aconteceu É que saiu de lá Para um estádio de futebol E agora está indo Para um Para um Para um Para um campo digital A competição em si É uma necessidade antropológica Isso não vai mudar Vocês entenderam? Não vai mudar Se não mudou De Roma para cá Não vai mudar Daqui para frente O ser humano Vai continuar Ligado a essa necessidade E vocês podem ter certeza Que se hoje Vocês já abrem Um canal igual O ESPN Igual vários outros Você já tem 10, 15% Da fatia de programação Já ir crescendo Mês após mês Aparecendo mais Conteúdo ligado A esporte eletrônico Num mundo Onde uma criança De 8 anos Ensina o pai A mexer no tablet Ela não Dificilmente Vai diminuir muito É até uma questão De saúde pública Tem que tomar cuidado Porque essas crianças Não vão pôr uma quadra Muito dificilmente Imagina o que esse garoto Vai estar assistindo De conteúdo Então acho que é importante Ter isso E aí Na explicação que eu estava dando Então nós entendemos O engajamento surreal Que essa mídia tem Porque é falado Em primeira pessoa Correto? Eu falei para vocês aqui Como conseguir A devida atenção Da marca Fazendo com que ela seja Lembrado Dentro dessa estratégia De 5 clientes Agora vamos falar Sobre o cuidado Porque esse também É um problema Tem alguns anos Que toda vez Que alguém senta Numa mesa Para fazer um pitch Para apresentar Um projeto de esporte O cara entra Como se ele fosse O fucking messias Tá ligado? Ele está trazendo um milagre Vamos lá esportes É o momento Vamos comigo Vamos comigo Vai dar certo É muita gente Todo mundo pregou Esportes como se fosse E qualquer pessoa Que trabalha No segmento de marketing Entende que tem nuances Tudo tem perigos e riscos Você tem que entender Onde você está pisando Senão você faz um desserviço Olha isso Até recentemente A gente viu o que? Um vídeo do Neymar Teve uma meia dúzia de coisa Que a gente viu Que deu problema Que repercutiu mal Que fez a empresa perder É dinheiro Então é Existe sim um problema A ser Um ponto de atenção A se ter E aí não é só Marca não endêmica Para todas Esse mesmo menino Que sou eu Que é o Murilão Que está sentado aqui Que são as gerações Mais novas Que são muitos de vocês Que estão vindo aqui Que são gamers Eu vou falar de mim Eu passei a minha vida inteira Ouvindo que eu ia ser vagabundo É, eu passei a minha vida inteira Ouvindo que eu ia ser sustentado Que eu não ia ser ninguém Porque eu passava Muito tempo na frente do computador E aí em um determinado momento Da minha vida Que eu amadureci Comecei a pagar minhas contas E trabalhar O discurso só mudou Era, é Você está perdendo seu tempo Isso é coisa de criança Foram uma década e meia disso E aí de repente Nós viramos a mulher mais bonita da festa Então tem uma palavra grave E é essa palavra Que ela tem que ser fugida ao máximo Que chama-se oportunismo Eu vou lembrar A vocês Que a expressão A internet não perdoa Existe por nossa causa E que somos talvez O bullshit detector Mais aguçado Que existe hoje no mercado Esperar o time Se qualificar Para a final do CBLOL Para patrocinar ele Não vai colar com a gente Não vai rolar Não vai rolar E acaba virando Um desserviço Para a marca Então é E tem um outro ponto Inclusive Que explica Como que o eSports Caiu nos 14% Da lei da difusão e inovação Virando o early adopte Que se conecta a isso Que é o seguinte Ninguém passa 12 horas Na frente do computador Assim Porque Eu quis Não é Se você voltar bem no princípio Não é E eu posso de novo Falar de mim Da minha equipe Dos meus irmãos Amigos Pessoas que trabalham comigo hoje Que é Em algum momento A vida deu um empurrãozinho Em algum momento A vida deu um empurrãozinho Reps Trabalha lá com a gente César A mãe morreu precocemente Por causa de um erro médico Aonde ele achou um refúgio? No mundo virtual O outro Não se aceitava como era Sofria bullying Era gordinho Achou aonde? No mundo virtual Um refúgio O outro Por causa de sua opção sexual Não foi aceito No ciclo de amizade Achou no mundo virtual Um refúgio O outro Tinha um pai religioso fanático Que trancava ele dentro de casa Achou no mundo virtual Um refúgio A vida em algum momento Eu não vou falar que é 100% Mas eu juro pra vocês Se vocês enfileirarem aqui Duas mil pessoas Que vivem nesse nível Esporte eletrônico Que são pessoas Que são esses entusiastas Nesse nível Essas pessoas Que passam 10, 12, 14 horas Na frente do computador por dia Eu posso te garantir Que 95% deles Vai ter uma história Pelo menos dessa Pra contar pra você Porque em algum momento A vida deu um empurrãozinho Pro cara escolher Assim como eu escolhi Em algum momento A vida virtual Ao invés da vida real Só que começa com um empurrãozinho E depois vira paixão Por quê? Porque é contada em primeira pessoa Quando me deu um empurrãozinho Eu fui ver o que era Depois que eu vi Que eu falei Olha a facilidade Com a qual eu troco de pele Como que eu deixo um pedacinho de mim Em cada mundo que eu passo E a partir daí Vira paixão Então é Voltando Oportunismo É a palavra De atenção Um cara machucado como esse Um cara machucado como esse Se ele identificar Que você está Tentando tirar proveito dele Depois dele ter sido marginalizado Dentro do próprio quarto dele Nos últimas uma década e meia Eu posso garantir Que a marca vai pagar Meio milhão de reais Para ter que pagar Dois milhões de reais Para consertar O que ela fez Então saiam daqui Com Acho que esses dois Ensinamentos mais importantes Os cinco clientes E como que nós geramos Brand recall Como que é possível Fazer com que a marca Seja verdadeiramente lembrada No momento onde os produtos Estão com uma deficiência Muito grande sobre isso E tenha um detector Para oportunismo Se vocês tiverem A oportunidade De elucidar a marca E você tiver Essa responsabilidade Não permita Que ela diga Exatamente É Tem que ser construída A quatro mãos Quem está desenvolvendo O projeto Você acha que um projeto Com esses clientes Vai conseguir ser feito Por um cara que não é gamer Nesse momento Hoje É zero Zero possível Você pode ter até Uma pessoa mais sênior No time Que entende a concepção De produtos Vai fazer Mas não ter a consultoria E isso está ligado diretamente A alguém que vive Esse mundo A chance de sair Um oportunismo disso É de 99% Então é importante Que nós tenhamos isso Tenhamos isso em mente Quando se trata De De marcas não endêmicas Aqui é só mostrar Para vocês Eu vi aquela porta Sendo aberta E vi a dimensão Que a casa era Perfeita Uma sensação Deslumbrante Porque eu nunca tinha visto Uma estrutura tão grande Ser propria para mim É um sonho Eu acho que eu nunca vi Amadores tendo tanta chance De dar um boom Na carreira Eu sinto que eu estou preparado E eu vou ganhar A estrutura daqui É muito absurda De boa Eu vou dar muitos trabalhos Destruindo todo mundo ali Mostrando para que eu vim O bicho vai pegar Eu com certeza Não vou perder para ninguém Eu sou o próximo Para o player Deslite Esse clima sabe Vai ser interessante O joguinho Deixou de ser um joguinho Para virar uma profissão E você Está preparado Para essa aventura Então é isso Eu vou abrir Para que vocês possam Fazer alguma pergunta Alguém tem alguma pergunta Que eu gostaria de fazer Tem um microfone só Alô Alô Som Você falou de posicionamento E eu jogo Bastante Só um pouquinho Aumenta um pouquinho O microfone dele Alô Melhor Você falou de posicionamento E eu jogo bastante NBA E lá tem a Sprite Que faz O lance do jogo No final do jogo Tem um replay Que é um Imprint Eu vejo muito Campeonato de Dota Também Que eu não sei no logo Como é que funciona Para colocar a marca Na lane Para sempre ser lembrado Não só a camisa Mas o que mais Que você acha Que dá para colocar Dentro do game Vou te dar alguns exemplos Ele está falando Sobre a integração Da marca No meio Da partida Falou sobre a jogada Da NBA Que é patrocinada E tudo mais Eu vou dar um exemplo De um case Que a gente fez Nós tivemos Graças a Deus Nós tivemos Em todos os nossos cases Pesquisas sendo feitas Antes E depois No caso de outros países Por exemplo Pela própria Nilce Onde Disse para a gente Que nós tínhamos Alcançado esse resultado E aí a gente foi avaliando As nossas ações Para poder incrementar elas Eu vou dar um exemplo De De um projeto Que a gente fez Para a Alianware Ok? Para a Dell São quatro informações básicas Que uma marca Sempre vai te passar Para que você decida O que você vai fazer Uma é Qual é o seu produto E o seu serviço Então ela vai te passar Um dossiê completo Meu produto é esse Ou meu serviço é esse É isso que eu quero É o meu momento É de vender Esse produto Ou esse serviço Esses são todos Os features principais Ou são os Meus grandes diferenciais Segundo Qual é o meu tom De comunicação E minha campanha atual Então dentro disso aqui Vem tudo Como que é o meu tom De comunicação Quais são as propagandas Que eu estou fazendo atualmente Quais são os meus Do's and don'ts Enfim Toda essa parte Está nesse segundo pilar Terceiro é Qual é o meu target Aonde está localizado Qual é a idade Qual é o gênero E a quarto calendário É isso O que mais a marca Precisa te passar Se você for um solucionador De problema Estou pensando Que você vai desenvolver Um projeto especial Para essa marca Mais nada E não necessariamente Pode ser esporte Você pode fazer Desde pessoas Pulando de paraquedas Com uma bandeira Na mão Até um torneio Aí depende de você Então imagina Que para o grupo Abidia Chega isso Uma marca Quatro informações Define-se quais Dos verticais São os que vão ser Qual é o mais relevante Para atender Chegou em esporte eletrônico Vamos pensar Sobre o produto Com os cinco clientes Gerando o brand recall Através do conteúdo direto Olha um é Era o notebook Aquele ali Inclusive E o feature principal Dentre vários Aqueles que queriam mais Que fosse divulgado Era o wire tracking Que é o negócio Que você olha Segue o olho Não sei o que A gente sentou Discutiu muito Junto com nossa equipe De produto Como que seria E a gente chegou A ideia de Pensem que Todas as outras Aplicações tradicionais Tinha Tinha logo no canto Tinha vídeo De propaganda No intervalo Tinha envelopamento Completo Da identidade visual Da marca Na tabela Na tela de iniciação Na contagem De começar Tudo que tem Para ter Estava lá 11, 12, 13 Formas de exposição Diferente Mas precisa de algo Além disso Nosso ponto é Precisa ir além disso Para você conseguir Fazer com que Cria essa conexão A gente falou Que tal fazer um selo De MVP Que é o Must Valuable Player Que é uma coisa Muito comum Que acontece no esporte Tradicional E a gente vai dar Esse selo Quando o cara Deu uma bala Muito difícil Porque assim como No futebol O gol do futebol É a bala difícil De um jogo igual Por exemplo Que na época Era o Rainbow Six Então toda vez Que o cara Deu uma bala Bem difícil O narrador Que inclusive Está presente aqui Murilo Show E ele que entende Do jogo É falar assim Esse mereceu o selo E aí a gente O operador De caractere Lá dentro Da transmissão Bota na tela Era um selo Espalha fatos Negócio 3D Que aparecia Explodia Raio laser Pra caramba E não sei o que Aí beleza Imagina E vou repetir Que esse é o momento Do gol A gente escolheu Um momento Onde todo mundo Vai estar eufórico O cara deu Matou dois Com um tiro Uau E todo mundo gritando Passa um dia Selo lá Selo dando Está dando selo Dois dias Três dias Uma semana Terceira semana De jogo Se na terceira semana De jogo O cara dá um tiro Bem dado E o Murilo Come uma mosca E não pede o selo O público Entrava em choque Começava Agora eu quero Que vocês imaginem Dez, quinze mil Pessoas no chat Gritando Cadê o selo Wire tracking O wire tracking Imagina agora A marca lendo Dez mil pessoas Chamando Chamando O feature dela O cara Poderia ter Não saber Explicar exatamente Cada uma Das funcionalidades Mas quando você Fazia uma 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 pesquisa direta Dentro do Uma empresa Igual a Nielsen Ia lá dentro Da comunidade De Rainbow Six Pegava cinco mil Pessoas aleatórias Perguntava O cara sabia Que Olha, eu não sei Muita coisa Mas aquilo ali Tem wire tracking Foi uma forma De você integrar Mas percebe Que existe uma engenharia Por trás Uma lógica Muito complexa Não foi só Colocar um selo A gente entendia Que aquele momento Era de euforia A gente A escolha De ser o tiro É porque Wire tracking Está ligado Diretamente a você Mirar Então assim O cara Ele meio que Leva tudo Tudo faz Para o cara Na hora que ele fala Ele fala Nossa que sacada maneira Wire tracking Mira Não sei o que Parece que não Mas a junção De vários detalhezinhos Faz com que Aquela ação Específica Dentro do conteúdo Ganhe muito mais relevância Então sim Essa é uma preocupação Que nós temos Em todos aqueles 22 produtos Que apareceram Aqui na tela Outros países A gente botou os caras De smoke E toalha No banheiro Numa época Isso há Quatro anos atrás Quase três anos atrás Numa época Onde esportes Claramente Nunca ninguém tinha pensado Em fazer isso Aqui no Brasil E muito pouco no mundo Era Estilo gavão bueno Headset na cabeça Bancada Terninho E vamos embora E no final Hoje se você entrar Na comunidade de Overwatch Todo mundo sabe Do torneio do banheiro Três anos depois Porque de novo A gente conseguiu Colocar dentro do conteúdo Uma coisa bem humorada Não virou comédia pastelona Por quê? Porque o conteúdo Ainda era sério As partidas eram de alto nível A narração era muito séria Entendeu? Então é possível você Sempre Seja na cenografia Seja através do conteúdo Uma brincadeira De uma externa Enfim As possibilidades são muitas O importante é Ter essa noção De que você precisa Integrar com o conteúdo De uma maneira Muito natural O que é o objetivo Do seu patrocinador Mais alguém? Dúvida? Dúvida? Oi Oi, bom dia A última, beleza Michão Felipe Queria saber Você disse no cenário Brasileiro isso Esses pontos Então Oi, Michão Felipe Queria saber Você disse no cenário Brasileiro Você tem esses principais pontos Para você levantar Para levantar Uma marca não endêmica Se você vai Para um cenário internacional Só um minutinho Consegui aumentar um pouquinho Mais o microfone dele Por favor Eu sou meio surdo De verdade Devo ter 20% De perda auditiva Porque eu gosto De ouvir assim Bem pertinho Fone de ouvido Daquele jeito Em algum momento Eu não vou ouvir mais Pode perguntar de novo Perdão Você disse que Esses pontos São levantados No cenário nacional Principalmente Se você vai Para um cenário internacional Você tem diferença Nesses pontos A ser levantados Ou não? Ele continua A mesma ideia Oi, oi Se você está Vou finalizar agora já Se você está Perguntando sobre Ele perguntou Se tem diferença Do cenário brasileiro Para o internacional Em relação A essas ações específicas Para fazê-la ser lembrada Correto? Especificamente isso não Quando eu disse Que a gente separa O cenário brasileiro Do de fora Está muito ligado Ao perfil da pessoa E qual é realmente A tendência dela Em querer assistir A algo específico Você não pode levar Porque os jogos aqui Que são assistidos São diferentes dos de lá Imagina gente Na China Crossfire Ainda é top 3 audiência 2019 O bagulho Então assim Então é só por isso Que eu estou te falando Que países que tem Uma população muito grande De gamers Precisam ser levados Em relação O gosto desse cara E o perfil dele Quando a gente fala Sobre cérebro humano E como que ele Intentifica O que você está fazendo É o mesmo É o mesmo ser humano Vamos dizer assim As técnicas de marketing Que você vai aplicar Como no caso dessa Para você criar uma sinapse E fazer o cara Não É o cara lá Que é apaixonado Ele vai aderir A ideia Assim como aqui Então é inclusive Importante ressaltar isso Que dá para você Você não precisa reinventar a roda Observe o que está sendo feito Lá fora Que está funcionando E tente adaptar E trazer isso Para dentro do Brasil Que com certeza Funciona Gente Muito obrigado Por todos vocês Que compareceram aqui Espero que eu tenha conseguido Iluminar vocês Um pouquinho Sobre esporte eletrônico Tamo junto Valeu